Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Realiza o primeiro pagamento com cartão de débito em carteira digital no Brasil. É, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a assessoria de imprensa do PicPay mandou uma nota para o nosso canal. Vamos ver o que eles estão aprontando com essa carteira digital pagando com débito. Com mais de 13 milhões de usuários, o PicPay é a primeira e maior carteira digital do país, sendo pioneiro no uso de QR Code para transações financeiras. Mas a fintech não se cansa de inovar. A companhia acaba de efetuar o primeiro pagamento no setor através da função de débito. Olha só, hein? Utilizando o cartão Mastercard emitido pelo Banco Santander. O aplicativo é o primeiro entre os meios de pagamento a trabalhar com a função de débito no Brasil. Ou seja, pegaram um cartão como esse daqui de débito e fizeram uma transação utilizando o PicPay. Legal, né? De um outro banco ainda, nem do banco original é, do Banco Santander, concorrente, hein? A implementação do PicPay de pagamento com a função de débito é uma das novas funcionalidades previstas pela empresa para 2020. O plano agora é expandir o suporte aos demais bancos e bandeiras de cartões para disponibilizar novidade ao público em breve. O usuário poderá optar entre descontar seus gastos do saldo da carteira digital ou dos cartões de débito cadastrados. Segundo estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços, a BEX, os pagamentos em débito movimentam mais de R$ 600 bilhões anualmente. A disponibilidade dessa modalidade de pagamento em uma carteira digital deve contribuir não apenas para aumentar o número de transações no aplicativo, mas também incluir milhões de brasileiros no segmento de pagamentos digitais. De acordo com dados do SPC, mais de 60 milhões de brasileiros têm hoje alguma restrição ao crédito. Já o número de desbancarizados no país pode chegar a 45 milhões, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. Que coisa, né? 45 milhões de pessoas não têm conta em banco. Complicado isso, né? É bem assim, para nós é assustador uma pessoa hoje não ter pelo menos uma conta em um banco, que seja banco tradicional, que seja banco digital, que seja uma conta de pagamento. Mas está aí a nota da imprensa do PicPay. Essa nova tecnologia de pagar com cartão de débito através do aplicativo PicPay é inovação mesmo, né? Se pegar, vai ser fantástico essa nova forma de pagar através do cartão de débito também com o PicPay. O PicPay aqui no canal já vem dando várias notas, né? Referente ao trabalho que eles vêm fazendo. Recentemente foi divulgado o cartão de crédito Mastercard Internacional, sendo idade o PicPay Card, né? Deve estar saindo por esses dias agora o cartão. Muitos já receberam um pop-up no aplicativo para se cadastrar, né? Eu fui um deles. Vamos ver se a gente aprova aí e mostro para vocês o cartão. Se for aprovado, eu mostro então para vocês aqui no canal, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo referente à novidade com o PicPay. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Marcelo Campos de Oliveira, um grande abraço. Gabriel Souza, um grande abraço. Rodrigo Saidor, um grande abraço. Márcio Sobral, um grande abraço. Gabriel Souza, um grande abraço para vocês aí de Governador Valadares. Um abração para todos vocês aí, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.